Olá, estudantes da terceira série do Ensino Médio. Nesse vídeo vamos falar sobre Geoetria Analítica, continuar o nosso estudo. Nós já estudamos um pouquinho sobre ponto, falamos sobre reta e vamos continuar o nosso estudo sobre reta. Daqui a alguns vídeos a gente vai falar sobre a circunferência. Mas o que sobre reta a gente vai discutir nesse vídeo? Nós vamos discutir as posições relativa que uma reta podem ter em relação a outra. No vídeo passado a gente viu as condições de paralelismo entre duas retas. Hoje a gente vai ver as outras condições que nós podemos ter entre duas retas. Então vamos lá. Nosso objetivo do vídeo de hoje é reconhecer quando duas retas são concorrentes num plano cartesiano. O que quer dizer retas concorrentes mesmo, gente? Retas concorrentes é quando elas têm um cruzamento, um ponto em comum. Então quando a gente diz que eles concorrem em um ponto. Você sabe quando que duas retas são paralelas? Se vocês não lembram, foi o vídeo do passado que a gente conversou, as condições de paralelismo. O que que é? Ah, professor, quando eu faço lá o desenho, duas retas não se encontram, elas são paralelas. Mas isso daqui, dentro da Geoetria Analítica, a gente tem que associar com o conceito algébrico. Como é que no conceito algébrico a gente vai fazer isso? Através do coeficiente angular. Se o coeficiente angular são iguais, significa que elas são paralelas. E quando elas são concorrentes e elas são perpendiculares, o que que tem que acontecer? É exatamente esta pergunta que a gente vai responder no vídeo. Então vamos lá. Relembrando, aqui nesse primeiro desenho nós temos duas retas. a reta S e a reta R, que está em vermelho. Então as duas retas estão paralelas entre si. Ou seja, simbologia, gosto sempre da gente falar, porque às vezes acontece num exercício que você estaria resolvendo, e aparece um símbolo que não é muito comum. Por isso a gente diz que a gente precisa compreender esses símbolos para poder ter uma interpretação adequada. Então o R com duas barrinhas paralelas ali, quer dizer que o R é paralelo a S. Tranquilo? Então são um exemplo que a gente chama de paralelas. Aqui nós temos duas retas que são coincidentes, ou seja, uma está sobre a outra. A gente está usando esses três tracinhos para dizer ali que elas são coincidentes entre si. Uma coisa que sempre causa problema, às vezes, para os alunos, é entender que as coincidentes, elas também são paralelas. Porque qual é a condição mesmo de paralelismo? Que o coeficiente angular de ambas as retas sejam iguais. Nesse caso, a R e a S têm o mesmo coeficiente angular. No caso da coincidente, também elas vão ter o mesmo coeficiente angular. Portanto, as coincidentes também são paralelas. Aqui está exatamente a diferença entre uma e outra. Agora nós vamos falar dessas outras duas aqui, especificamente no vídeo de hoje. A primeira, nós temos duas retas. A reta S, que está em azul, e a reta R, que está em vermelho. E que elas têm um ponto em comum. Apenas um ponto em comum. Esse ponto, a gente vai dizer, então, que elas são concorrentes nesse ponto aqui. A gente pode chamar esse ponto de P, de A, qualquer letra do nosso alfabeto positivo, maiúscula, né? Agora, nesse quarto caso aqui, nós temos que a reta R e a reta S, elas estão formando entre si 90 graus. O ângulo entre elas é 90 graus. Isso nós dizemos que elas são perpendiculares entre si. Aqui, novamente, igual a questão do paralelismo, elas também são concorrentes. Concordam comigo que elas têm um ponto em comum? Então, elas também são concorrentes. Só que, além da concorrência, a característica principal delas é que elas estão formando 90 graus. Como é que a gente vai diferenciar quando elas são concorrentes e quando elas são perpendiculares algebricamente? Isso que a gente vai responder daqui a pouquinho. Então, vamos lá. A frente. Então, aqui a gente já comentou. Aqui eu tenho duas retas que são concorrentes aqui, neste ponto aqui, tá? E como é que eu sei que elas são concorrentes? Quando, ó, aqui eu tenho o ângulo α2 e aqui eu tenho o ângulo α1, já visualmente, vocês já estão vendo que os ângulos são diferentes. Se os ângulos são diferentes, significa que o coeficiente angular de ambas são diferentes. Porque o coeficiente angular é determinado pela tangente do ângulo que a gente estiver trabalhando. O ângulo que ela forma com o eixo x. Então, portanto, os coeficientes angulares serão diferentes. Então, basicamente, para que duas retas sejam concorrentes e um ponto, o que tem que acontecer? Que os seus coeficientes angulares sejam diferentes. Fácil, não é verdade? Aqui nós temos um segundo exemplo, ó. Eu tenho o α1 e o α2. Vejo que agora aqui não está tão visual no gráfico, no desenho geométrico aqui, para a gente verificar. Mas eles têm ângulos diferentes, já que elas se cruzam num ponto ali. Então, os coeficientes angulares da reta S e da reta R são diferentes por elas serem concorrentes. Mas como é que a gente acha esse ponto em comum? Bem, para isso, a gente vai relembrar um assunto que a gente já aprendeu lá no ensino fundamental, que é os sistemas de equação. Porque eu tenho duas equações aqui. Determinar as coordenadas do ponto P, que tem a intersecção entre a reta R e a reta S, que tem as seguintes equações. 3x mais 2y menos 7 igual a 0 e y menos 2y menos 9 igual a 0. Qual é os pontos em comum entre elas? Para isso, a gente vai montar o nosso sistema cartesiano. A primeira equação da primeira reta e a segunda equação da segunda reta. E a gente vai formar o nosso sistema linear aqui. Então, como é que a gente resolve sistemas mesmo? Lembrando, na hora de resolver o sistema, a gente tem que eliminar uma das incógnitas. Nesse caso, observe que o 2y aqui é positivo e aqui é negativo. Quando eu fizer a somatória da primeira com a segunda, eu vou eliminar o y. Às vezes, não é tão direto. O que eu tenho que fazer? Multiplicar uma das linhas por algum valor e depois somar a segunda para a gente eliminar uma das duas incógnitas. Tanto faz você eliminar ou o x ou o y. Então, aqui somando 3x mais x, 4x. Mais 2y menos 2y, 0. Eliminamos o y. Menos 7, menos 9, menos 16. 0 mais 0, 0. Isolamos o 4x, passamos o menos 16 para o outro lado positivo. Passamos o 4 dividindo para o outro lado. Ficou 16 dividido por 4. Portanto, a abscissa de encontro das duas retas é 4. E para achar o valor de y? Tanto faz. Eu posso substituir o valor que eu encontrei na primeira ou na segunda equação para encontrar o valor de y. Então, aqui a gente pegou a primeira equação e no lugar do x substituímos o 4. Então, 3 vezes 4, 12 mais 2y menos 7 igual a 0. 12 passou para o outro lado com o sinal trocado. 7 menos 12, menos 5. O 2y está multiplicando 2. A gente vai passar dividindo. Portanto, o valor de y, menos 5 meios. Quando a gente vai representar este ponto de intersecção, a gente vai representar sempre através de um par ordenado. Portanto, o ponto P que a gente estava procurando, o valor da abscissa, do valor de x, que é 4, e o valor da ordenada, que é menos 5 meios. Tranquilo? Ah, professor, eu posso colocar em vez de menos 5 meios, eu colocar a divisão? Tudo bem, você pode colocar 2,5 sem nenhum problema. Tranquilo, gente? Então, tá. Vamos ver se vocês compreenderam aqui. Então, aqui eu tenho a representação das duas retas aqui no plano cartesiano agora. E o ponto de intersecção aqui que a gente acabou de calcular, que é 4 e menos 5 meios. 4 para o x, que é a abscissa. E menos 5 meios, que é o menos 2 e meio aqui para y. Tranquilo? Agora, vamos testar para ver se vocês realmente compreenderam esses conceitos da reta concorrente. Então, aqui eu tenho um exercício que caiu no vestibular, né? Num sistema de eixos cartesianos ortogonais, seja a forma de 90 graus, nós temos a primeira equação, que é x mais 3y mais 4 igual a zero. E a segunda equação, 2x menos 5y menos 2 igual a zero. São, respectivamente, as equações da reta R e da reta S. determinar as coordenadas do ponto de intersecção entre a reta R e a reta S. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir. E aí 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 vai fazer? Vamos montar o sistema de equações. Diferentemente do que aconteceu no exemplo que a gente resolveu, era só somar a primeira com a segunda equação e a gente eliminava. Aqui, se eu somar essa com essa, não está zerando o x. Se eu somar essa com essa, não está zerando o y. Então, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que multiplicar aqui. A minha sugestão foi multiplicar a primeira equação tudo por menos 2. Menos 2x, menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes 3y, menos 6y. Menos 2 vezes 4, menos 8 igual a 0. Por que a gente fez isso? Porque eu somando o x com o x, eu vou eliminar o valor de x. Lembra que eu posso tanto eliminar o x quanto o y. Por que foi escolhido o x? Porque eu só preciso multiplicar a primeira. Se eu tivesse que eliminar o y, eu teria que multiplicar a segunda linha por 3 e a primeira linha por 5. Daria um pouco mais de trabalho, mas dá a mesma coisa. Então, mantendo a multiplicação da primeira linha, primeira equação, tudo por 2. E agora, somando menos 2x mais 2x, zero. Menos 6, menos 5y, menos 11y. Menos 2, menos 8, menos 10. Passamos o 10 para o outro lado com sinal trocado. E depois, como o y está negativo, o que a gente faz? Multiplica tudo por menos 1 e isolamos o y. Portanto, o y deu menos 10, 11 avos. Tranquilo? Achamos o valor de y. Agora, vamos achar o valor de x. Tanto faz eu substituir na primeira ou na segunda equação. Nesse caso, a gente substituiu na segunda equação aqui na resolução. x mais 3y mais 4 igual a 0. x é igual a 3 vezes o y, que a gente acabou de calcular, que é menos 10, 11 avos, mais 4. Multiplicando aqui, mais com menos, menos. Como eu passei para o segundo membro, ele vai mudar de sinal. 3 vezes 10, 30, 11 avos. Aqui, o que a gente tem que fazer? Tirar o mínimo comum, aqui apenas da segunda, que vai dar, então, o valor de x menos 14, 11 avos. O primeiro, o ponto é sempre um par ordenado. Primeiro o valor de x, depois o valor de y. O valor de x que a gente acabou de calcular, menos 14, 11 avos. E o valor de y que a gente calculou, que é menos 10, 11 avos. Encontramos o ponto em comum. Fácil, não é verdade? É só ir passo a passo e lembrando dos conceitos. E aqui a gente tem a representação gráfica desse ponto em comum entre as duas retas. Bem, a gente falou do caso das retas concorrentes em um ponto, ponto. Só que a gente tem as retas concorrentes em um ponto, especialmente quando elas formam o ângulo de 90 graus entre si. Então, não basta agora que os coeficientes sejam diferentes. Eles vão ter que ter uma condição especial, exatamente para formar 90 graus entre os dois. Para a gente fazer e determinar esse coeficiente angular, nós vamos ter que o coeficiente angular, por exemplo, da reta 2, tem que ser menos o inverso da reta 1. Ou o contrário, o coeficiente da reta 1 tem que ser menos o inverso da reta 2. Outra maneira da gente verificar, se eu conheço os dois coeficientes, eu posso multiplicar um pelo outro e o resultado tem que ser menos 1. 1. Tranquilo? Ele tem que ser o valor de menos 1 ali. Se der menos 1, significa que eles são perpendiculares entre si. Tranquilo? Então, agora vamos verificar exatamente se essas duas retas aqui são perpendiculares. Então, verificar se a reta R, 2x mais y menos 3 igual a 0 e a reta S da equação x menos 2y mais 6 igual a 0 são perpendiculares. Vou dar um tempinho para vocês conferirem e já voltamos verificar a resposta que vocês obtiveram. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti